Eu trabalhei, antes daqui, eu estava trabalhando no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, sabe, e eu achei que lá eles tiveram, até por estar tratando com crianças, sabe, pessoas mais jovens mesmo, eu achei que eles tinham uma abordagem muito mais, como é que eu falo, preocupada mesmo, assim, se determinada pessoa não sabe mexer direito em internet, se determinado professor não sabe mexer direito, né, então, eu achei que eles foram um pouco mais compreensivos nessa parte, né, então, agora esse resultado aqui, pelo que eu estou vendo, a gente vai criar o problema agora para lidar no semestre que vem, assim, porque vai entrar uma turma nova e daí vai ter uma outra turma de filosofia, né, com... Não estou escutando, Jaqueline. Aqui fala, comportamento inesperado, o sistema comportou-se de forma inesperada e, por isso, não foi possível realizar com sucesso a operação selecionada. Qual navegador que você está usando? O Chrome, diga o Chrome. Ué, o Chrome que eu uso também, não era para aparecer isso, não. Qual site que você está digitando? Siga.noemate.br. Isso, é esse mesmo. Muito estranho isso, porque eu estou no Siga aqui. Sim, o que está acontecendo, é por isso que a gente tenta, 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 é por isso que está acontecendo isso. Porque eu, eu gosto das minhas coisas, tudo certinho. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, agora mesmo estou abrindo aqui o computador, vejo a avaliação aí, né, tentar uma chance. É, eu estou assim agora, eu sinto, pelo menos, né, que eu estou meio de mãos atadas aqui, assim, porque... Dá para o senhor ver aí, professor? Deixa eu ver, não, não estou conseguindo ver. Não. Não. Só amanhã, eu vou tentar... Eu vou tentar... Falar com o coordenador e... Espera aí, não sei o que eu fiz aqui. Agora sim. Pessoal, vamos pegar um pouco de aula aqui, porque amanhã eu falo com o coordenador. Amanhã eu falo com o coordenador e eu vejo o que a gente decide sobre isso, ok? Pessoal, na verdade, eu até vou substituir aqui. Antes de falar de filosofia da mente, eu queria... O tema da aula de hoje, vocês conseguem me escutar bem? Sim. O tema da aula de hoje é filosofia... Contemporânea. Jaqueline, você falou alguma coisa? Eu falei que eu não consegui virar a tela para mostrar para o senhor aqui. Mostra aí. Conseguiram ver? Espera aí. Está, estou vendo. Pois é, não era para aparecer isso, não. Não tem ninguém que pode te ajudar nessa parte, mudar o navegador, alguma coisa assim? Bom, é que eu moro aqui só, não é, professor? Aham. Nem no seu trabalho, não? Ah, eu vou pedir para o professor, o professor do meu aqui, amanhã para ele vir aqui comigo. Tá bom. Eu vou fazer a sua avaliação que tem. Tá, e eu vou falar com o coordenador. Não, não é, porque eu não sei por que está acontecendo isso. Você entrou no curso de letras quando? Teve aquela redação... É que eu estava fazendo outra faculdade. Aí, essa faculdade que eu estava fazendo, era um golpe. Nós caímos num golpe do... Caímos num golpe. Sim, a faculdade... 48 alunos. Sim, faculdade sem autorização do MEC, né? É bem comum. Eu já estava terminando. Aí, esse dia... Aí, foi mês... Apareceu... Aí, a colega nossa pegou e falou assim... Olha, está tendo... Uma redação... Para você entrar... No curso de letras. Você não quer fazer? Eu falei, eu quero. Aí, foi o que eu fiz. Eu fiz a redação, bem feitinha, né? Aí, quando foi esse outro dia, aí... Mandaram mensagem. Aí, eu peguei e aceitei. Mas aí, não tinha atenção de nada. Quando que foi isso? Eu pesquisei aqui, o site, eu fui atrás. Mandei a documentação, tudo por... Mas a data, Jaqueline, qual era a data? Oi? Qual era a data que você entrou, o dia? Dia 22 de outubro, mais ou menos. Nossa, tarde, Jaqueline? Tarde. Faltava três dias para encerrar a minha primeira atividade. Já tinha um terço da aula, tinha ido embora, Jaqueline. É, eu vou ter que falar com o coordenador, daí eu vou dar uma resposta para vocês sobre isso, entendeu? No caso, a Alana e a Ana, de certa forma, elas não vão ser afetadas por essa minha conversa. Porque, como eu falei, né, tirando... Só está faltando a Andressa aqui, né, são as três que entregaram tudo. Bem, possivelmente, não vão ter problema nenhum na minha matéria. Mas a grande maioria das pessoas vão ficar com esse problema. Vão ficar com esse problema. E eu, sinceramente, não sei como é que eu vou resolver isso. Eu não estou acostumado com esse tipo de coisa. Pessoal, é o seguinte, vou falar um pouquinho de filosofia aqui. A gente tem, durante esse curso, falado muita coisa, assim, de filosofia geral, né? A gente falou bastante sobre filosofia do conhecimento. A gente falou um pouco de ética. Naqueles primeiros dias de curso, a gente falou um pouco sobre ética. Falou também muito sobre a influência grega na civilização ocidental. Também a influência romana na civilização ocidental. Eu até expressei para vocês naquela época o quanto que eu gosto dessa ideia e o Império Romano e tudo mais, desde que eu era moleque, sempre foi uma coisa que me fascinou, né? Me fascinou uma civilização que durou tanto tempo, né? O Império Romano durou mais de mil anos, né? Se a gente for juntar a época da República, que também era uma época de grande nominação, e a época do Império. Então, realmente, sempre foi algo assim que me fascinou bastante. Bom, e a gente foi, passou por períodos da filosofia, e em todo momento, vocês devem ter notado que a filosofia, ela contribui ou ela participa, de alguma maneira, em certas viradas do conhecimento. Pensemos aqui na virada da antiguidade para o período medieval, né? A filosofia não foi simplesmente algo passivo que aceitou a dominação cristã e islâmica também, de um certo lado, do Oriente Médio, sem nada para fazer. Não, a filosofia não só foi ativa no período medieval, como ela ajudou ativamente e determinantemente a construir dogmas que até hoje a gente utiliza, sem muita consciência, a gente pode dizer assim, né? A questão do livre-arbítrio é a que eu sempre uso como exemplo. Se não fosse aqueles filósofos medievais, Agostinho, Santo Anselmo, entre outros, a gente, nós aqui, pessoas vivendo no século XXI, não teríamos esse arcabouço, esse vocabulário para falar o tipo de coisa que a gente fala como o homem é livre. Basta pensar que na antiguidade, muito embora a gente fosse capaz de falar em ética, de falar em liberdade em certa medida, o homem era carregado de certas coisas, por exemplo, essências. O povo grego, por mais que a gente goste, eu gosto, claro, como professor de filosofia, de falar que a Grécia é sim o berço da nossa civilização ocidental, infelizmente eu não posso deixar de notar que existiam certos dogmas da época que se a gente for julgar pela nossa régua de hoje, digamos algo muito mais avançado, eles seriam considerados primitivos. Então, o grego, como Platão, acreditava, e Aristóteles também acreditava nisso, que certas pessoas eram destinadas a serem bárbaras mesmo, a serem subordinadas e trabalharem em trabalhos braçais e nunca seriam pessoas de intelecto superior. A própria designação de chamar alguém de bárbaro, na origem da palavra, vem de alguém que balbucia, ou seja, de pessoas que falam mais ou menos como animais. Já demonstra que o grego, a teniência em especial, ele tinha uma certa noção de separação entre eles e outras pessoas. Esse movimento existia. A filosofia medieval, eminentemente cristã e islâmica, vamos colocar assim, muito influenciada pelo pensamento religioso, modificou algumas coisas. A Idade Moderna, por sua vez, ela pegou esses desenvolvimentos que ocorreram em torno da figura divina, seja ela o deus cristão ou o Alá, retraduziu isso em termos que a gente considera antropológicos, desenvolvimentos que são humanos. Dessa maneira, quando a gente faz uma apresentação de filosofia, uma apresentação que eu digo, uma apresentação geral do que a gente chama de história da filosofia, é muito comum a gente dividir, e a gente fez uma aula sobre isso, em campos da filosofia, mas é muito comum a gente apresentar a filosofia em termos de eras. Basicamente, a ideia de... Eu vou desligar o seu som, tá, Jaqueline? Depois você pode desligar. Por que os dois tipos de divisão fazem sentido? Bom, de um lado, os campos são interessantes, pois os campos da filosofia são centrados em questões filosóficas. Filosóficas. Alguém consegue lembrar de alguma questão filosófica aqui? Alana ou Ana? Uma questão muito simples assim. Qual a origem do cosmos? Foi talvez a primeira pergunta filosófica que a gente ouviu, né? Isso aqui, basicamente, o que é o ser? Que também é outra pergunta muito básica. O ser da filosofia. Essas duas perguntas elas encerram o que eu chamei para vocês simplesmente de metafísica. Mas também faz sentido você dividir a filosofia ou a apresentação geral da filosofia em eras, porque toda a era da filosofia, como eu coloquei, filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, elas têm uma certa similaridade na abordagem. Então, peguemos, por exemplo, a filosofia que a gente gastou muito tempo, a filosofia moderna. Se vocês querem pegar uma palavra para definir o que a gente chama de filosofia moderna, vocês têm que focar em ser humano, ou, para uma palavra só, como eu prometi, antropologia, antropológico. se a era medieval era uma era teológica, filosofia quase se confundindo com a teologia, na filosofia moderna, a filosofia é quase uma antropologia, é quase estudar as faculdades do homem. Toda análise que você quer fazer é em torno das faculdades do ser humano. por que o ser humano faz isso, qual é a origem da sociedade humana. Tudo isso é colocado em termos, digamos, de um único... como um sistema solar. Existem várias questões filosóficas, como essas aqui, questões desse tipo, mas todas essas questões têm uma certa direção que a gente considera padrão de uma determinada era filosófica. Então, só para dar um exemplo ainda da era moderna. Se a gente está falando de teoria do conhecimento na era moderna, vocês têm que lembrar da figura do Immanuel Kant, porque Kant era o que estudava as faculdades da razão humana. Veja, da razão humana, do ser humano, não é a questão se Deus deu conhecimento ao homem, mas é estudar a razão humana. se a gente quer falar da formação da sociedade. Quando você pensa em filosofia moderna, você tem que lembrar dos contratualistas. Locke, Rousseau, Hobbes. Esses são os filósofos que têm que ver a sua mente. Por quê? Bom, eles estão pensando em termos de como o homem saiu do seu estado selvagem e entrou em um estado que eles chamam de civilizado, ou um estado em que existe uma figura política central que controla as pessoas. No caso, a gente está falando do governo. já não se fala como na filosofia medieval de uma cidade de Deus ou a cidade divina. Então, veja que essa explicação da filosofia em termos de questões filosóficas, isso faz sentido. Mas a explicação em termos de eras filosóficas também faz sentido. Quando a gente fala em filosofia contemporânea, em geral, e agora entra um pouco a complicação, a gente está falando um pouco disso aqui, de uma filosofia que se faz com certas características importantes mas que vai abordar ao mesmo tempo questões importantes que foram feitas, formuladas na antiguidade. Então, isso vale para tudo, na verdade. Isso vale para tudo. Se você está falando de filosofia medieval, lá dentro da filosofia medieval, você vai ter questões éticas, você vai ter questões políticas, você vai ter questões metafísicas também. A grande peculiaridade da filosofia contemporânea a grande peculiaridade da filosofia contemporânea é que dentro da filosofia contemporânea, novos campos especializados da filosofia, surgiram. em especial, surgiu uma divisão, um campo da filosofia que praticamente fez um racha dentro da história da filosofia. e quando a gente está falando em filosofia contemporânea, pessoal, geralmente o marco temporal que a gente coloca é o século 19. Vem até até hoje. Mais ou menos por aí. Existem coisas do século XVIII que a gente começa a considerar contemporâneo? Existe. Existe, né? Eu até tenho que garantir isso daqui porque eu fiquei de olhar só para ver uma coisa. Não, está certo. Está certo. mas geralmente é o século XIX, segunda metade do século XIX até os dias de hoje é o tipo de filosofia que a gente considera filosofia contemporânea. Dentro da filosofia contemporânea surgiu uma espécie de divisão. Uma divisão de coisas que a gente chama de filosofia continental e filosofia analítica. Eu acredito que na área de vocês existe uma certa divisão parecida em termos de explicação da linguagem. Existem pessoas dentro da linguística que preferem estudar os aspectos mais políticos ligados à linguagem. Enquanto existem pessoas como Chomsky, que é um... Vocês estão estudando linguística? Sim. Vocês estudaram um pouquinho do Chomsky e tal? Sussi, esses caras? É, um pouco. Então existe um pouco essa divisão, essa divisão ela existe na filosofia. Veja, de um lado a filosofia que a gente chama de continental ela é muito mais ligada à história da filosofia, gosta muito mais de interpretação de textos filosóficos, também é muito mais ligado a temas como a política, também estética, em especial aqui nesse campo da política é muito influenciada por temas marxistas, ou o que a gente consideraria, hoje esse termo ele é meio contaminado, significa muitas coisas, então vou colocar aqui, coisas de esquerda. essa palavra foi tão usada. Enquanto que a gente considera filosofia analítica, é muito mais ligada às questões filosóficas, e aqui a gente pode colocar também um pouco de metafísica. muito mais ligada às questões ao invés da história da filosofia, lógica matemática, ligada também às questões de linguagem, muito influenciado por um pensador específico chamado Ludwig Wittgenstein. Talvez esse sujeito aqui apareça um pouco linguística, às vezes. e também questões filosóficas, lógica, matemática, questões de linguagem, também muito conectado com o pensamento científico. Então, essa divisão, muitos filósofos não gostam de confessar que existe essa divisão dentro da filosofia, mas de fato, quando a gente entra no mundo da filosofia, a tendência é que se você está desse lado aqui, você não consegue se comunicar muito bem com esse lado aqui. E se você está desse lado aqui, fazendo esse tipo de filosofia, você não consegue se comunicar com esse lado aqui. que existe essa divisão, eles não gostam de confessar que existe, mas o fato é que existe. Dentro disso, esses campos, esses grandes campos da filosofia que a gente conhece, por exemplo, metafísica, metafísica, ética, e política começam a se misturar com campos que surgiram apenas aqui. Por exemplo, filosofia da mente, filosofia da linguagem, a filosofia da linguagem, que é algo que eu acredito que o nosso curso poderia ter sido só de filosofia da linguagem, é uma preocupação que surgiu basicamente na era contemporânea. Platão, na verdade, tem muitos questionamentos que dizem respeito à linguagem, mas enquanto um campo da filosofia específico só para tratar da linguagem, o que é a sintaxe, o que é a verdade, o que é um nome próprio, o que significa você falar no passado, o que significa significado, o que é a pragmática, tudo isso são questões que surgiram nesse campo super especializado da filosofia que a gente chama de filosofia da linguagem, filosofia da tecnologia, são temas, pessoal, que a gente pode dizer surgiu na filosofia contemporânea, porque a nossa era, a era do século XX, XXI, é uma era que experimentou modificações que a gente não estava esperando, esse é o fato, esse é o fato, se a gente fizer uma divisão aqui da modernidade, e aqui uma divisão contemporânea, contemporânea, existe uma palavra, aqui essa palavra eu já falei para vocês, principalmente aqui a questão é antropológica, mas, de certa maneira, inclusive, eu passei para vocês um texto, o nome desse texto é o que é esclarecimento do Kant, algum de vocês conseguiu dar uma lida nesse texto? Aliás, não passei, tem um texto do Kant, é até um artigo de jornal esse texto, a gente passa como um texto, um artigo, mas é um texto que ele fez para publicar no jornal, falando o que é esclarecimento, e Kant nesse artigo ele revela um grande otimismo, otimismo com a era que ele vivia, a era moderna, se vocês forem buscar na história, vocês podem lembrar e marcar nisso como uma espécie daquela bela époque francesa, vocês lembram disso, das aulas de história, de literatura? Uma era de grande refinamento em que as pessoas estavam muito animadas com o futuro da humanidade, o crescimento da civilização. O movimento positivista, eu sempre comento do positivismo com você, eu tinha um, quando eu fazia direito ainda, um professor meu, ele inclusive acabou sendo meu orientador de TCC, ele falava, eu nunca fui atrás de confirmar essa história, mas faz muito sentido, ele falava que os positivistas eles eram tão animados com o futuro da humanidade, a era que eles viviam, a era da racionalidade, eles falavam assim, o mundo nunca mais vai precisar fazer uma guerra mundial, uma guerra, as pessoas não vão precisar fazer mais guerra, porque quando o mundo for dominado pelos cientistas, as pessoas não vão precisar fazer guerra, elas vão sentar uma mesa, vão colocar suas evidências, suas razões na mesa e vão decidir tudo racionalmente, essa era a visão otimista dos positivistas, eu já, eu acredito que eu já comentei aqui também sobre ele, mas a gente tinha um filósofo, esse filósofo viveu no início do século, do século XX, o Russell, Russell e também o economista John Maynard, Keynes, Keynes, dizia que dado as maravilhas da produção moderna e da tecnologia, no século XXI, ou seja, a era que nós estamos vivendo, as pessoas só precisariam trabalhar quatro horas ao dia, por que que eles pensavam assim? Eu falo, bom, a tecnologia nos deu a capacidade de produzir tudo que a gente precisa, se antigamente uma pessoa, existem estatísticas para isso, uma pessoa comum tinha que trabalhar dez horas por dia para ter uma hora de energia de iluminação noturna, já foi assim, em uma época em que você precisava de vela e tudo mais, isso não era barato, as pessoas iam dormir cedo porque não tinha iluminação à noite em casa, esse número já estava diminuindo drasticamente, por que? existiam máquinas que produziam óleo, produziam energia elétrica e as coisas estavam ficando mais baratas, se estavam ficando mais baratas, quer dizer que você não precisaria trabalhar tanto para ter tudo que você precisa, logo, você não precisaria trabalhar oito horas ao dia, quatro horas bastaria, você ia ter tudo que você precisa, daí o Russell era um filósofo, ele falava, bom, Keynes era um economista, mas Russell era um filósofo, ele falava, bom, se você só trabalha quatro horas ao dia, é muito bom, porque daí o resto do dia você vai poder ficar fazendo filosofia, vai poder fazer arte, vai ser feliz, no fim das contas. Bom, a gente que, nós que vivemos no século XXI, a gente sabe que está longe disso, a gente não trabalha quatro horas por dia, trabalha muito mais, e mesmo assim a gente não consegue pagar todas as contas que a gente precisa pagar, a maioria das pessoas não consegue. Então, se de um lado a modernidade era uma era muito voltada para o otimismo e a promessa de um futuro brilhante, de um futuro de tecnologia, isso é uma coisa que vocês que são das leis, vocês têm que pesquisar. Uma hora vocês vão na internet e dão uma olhada sobre como que as pessoas no início do século XX pensavam que a gente ia estar vivendo no século XXI. É um negócio muito engraçado, muito engraçado. Eu não sei se eu vou, deixa eu ver aqui. É um negócio assim, eles pensavam que todo mundo ia estar de cartola, só que daí tem uma máquina voadora, muito engraçada essa visão. Aqui, eu achei uma aqui, só para dar um gostinho para vocês aqui. só que agora eu não sei se vai aparecer. Acho que vai. Vocês conseguem ver? Sim. Aqui tem uma máquina voadora e daí a mulher com aqueles vestidões vitorianos, sabe? Entrando na... Deixa eu ver se eu acho outra engraçada. Aqui, esse aqui também é engraçado. Dá para ver? Cada um tem as suas asinhas, parece uma prancha de surf ou uma asa de morcego e daí saem voando aqui. Deixa eu ver. Tem, assim, tem... É toda uma questão de imaginação de como eles pensavam que seria o futuro. Veja, o futuro que eles estavam pensando, não tem... Nossa, esse aqui é especial. Ah, deixa eu ver. O cavalo. Está vendo aqui? Andando sobre a água. Ah, a bicicleta que anda sobre a água. Mas todo mundo com a mesma roupa. Dá para ver? Aqui é uma imaginação de como eles achavam que seria o ano 2000. Dá para ver? O 2000, bem aqui. Sim. Isso, pessoal. Era uma espécie, assim, vocês podem notar que essas figuras, até um pouco natural, dado que era propaganda, elas não demonstram, não mostram como que, na verdade, o mundo de hoje é de fato. Existia uma discussão, só para contextualizar um pouco mais para vocês. Quando os primeiros desenvolvimentos industriais começaram a surgir, isso, e aqui já entra até um pouco em termos de filosofia da cultura e filosofia da tecnologia, existia uma certa preocupação dos artistas, Porque, até então, se você quisesse escutar uma música do Mozart, por exemplo, só existia um jeito. Você tinha que ir numa peça do Mozart ou alguém que tocava as coisas que o Mozart tocava, ou você aprendia a tocar as músicas do Mozart. era assim que funcionava. Você não tinha a opção de ligar o rádio, até então não existia o rádio. Você não tinha a opção de comprar um CD. Bom, a era industrial chegou e daí começou essa preocupação dos artistas, peraí, o que vai acontecer com a nossa cultura depois que inventassem o disco, por exemplo, a Vitrola, no caso. E o Walter Benjamin, que era um filósofo da época, ele ainda estava tentando compreender um pouquinho sobre os efeitos da tecnologia na arte, ele fala, bom, a tecnologia é uma ótima notícia, porque as pessoas que tinham que esperar para ver um quadro do Leonardo da Vinci 30 anos, agora eles podem ter um pôster em casa, uma cópia. Quem nunca ia conseguir escutar Mozart, agora pode comprar um disco do Mozart e escutar em casa. Então, a visão dele era também, só para destacar aqui, um pouco contaminada, muito embora a época dele não fosse uma era, uma época da modernidade, ele era contaminado por um certo otimismo. Fala assim, agora é que a arte, segundo ele, a arte vai crescer e vai se tornar cada vez melhor, porque as pessoas vão ter mais contato com a arte. A grande questão é que a era contemporânea não entregou esse futuro que eu mostrei para vocês isso aqui nesses postes que previam como seria o século XXI. os postivistas erraram profundamente no que eles achavam que ia ser a nossa era. Veja, nunca se fez tantas guerras, inclusive no século XX a gente teve duas guerras totais, duas guerras mundiais, nunca se morreu tantas pessoas em guerra e nunca se pensou tanto, nunca se usou esse desenvolvimento positivista da ciência para fazer coisas ruins, para fazer guerra. nunca se teve tanta guerra. Então, esse ideal da modernidade de civilização, de paz, de justiça, de um mundo sem miséria, de um mundo em que as pessoas trabalham quatro horas por dia, esse mundo não foi entregue. Só para contextualizar ainda mais, voltando aqui para essa parte econômica social, em países que a gente considera de primeiro mundo, como os Estados Unidos, professores de escola primária, eles são obrigados a trabalhar em dois ou três empregos. Os professores trabalham como professores, eles trabalham às vezes em um restaurante como garçom e ainda tem que completar um pouquinho da renda trabalhando como Uber. veja, eu estou falando não da Venezuela, não estou falando de Cuba, não estou falando de um país africano, eu estou falando da nação mais poderosa do mundo. A maioria dos professores de escola primária são obrigados a trabalhar em dois ou três empregos, ou seja, ultrapassando muito mais essa carga horária de quatro para oito para dez horas por dia para poder sobreviver e suprir as necessidades básicas. Então, o pensamento contemporâneo, principalmente o pensamento da filosofia contemporânea, é muito voltada, pelo menos é voltada a reconhecer, personifica um certo pessimismo. Pessimismo. A que tipo de pessimismo? Bom, um pessimismo social, um pessimismo cultural, um pessimismo também voltado para o tecnológico, um pessimismo geral. Se a gente tivesse que colocar, pelo menos nesse âmbito aqui da filosofia que eu chamei aqui de continental, a primeira coisa que a gente tem que pensar no tipo de filosofia que se faz, essa filosofia que carrega um certo nível de pessimismo em sua... como uma linha geral. Aqui nesse primeiro quadro, desculpa, aqui nesse primeiro quadro, eu coloquei que as eras elas são um pouco, elas são um pouco, elas compartilham certas características que faz a gente inclusive poder dizer que aquilo se trata uma era, do mesmo jeito que isso existe em literatura também, se a gente está falando de literatura brasileira, você fala no parnasianismo, você vai ter aquele negócio de cenários bucólicos e qual é a outra característica de... é uma métrica muito particular, então, na filosofia a gente tem algo parecido em relação ao que a gente chama de eras da filosofia, eu falei bastante da era medieval, moderna, mas quando a gente entra na era contemporânea, o que a gente chama em especial de filosofia contemporânea continental é altamente contaminada por essa espécie de pessimismo, tem um filósofo, é um filósofo que eu gostava bastante, inclusive, ele é falecido recentemente, ele fala que a nossa era é caracterizada pela decepção de um futuro que não foi entregue para nós, essa é a principal característica, ele dizia que o mundo de hoje vivia, ele gostava muito de fazer principalmente uma espécie, eu vou até colocar o nome desse cara que eu estou falando aqui, é Mark Fisher, ele é inglês, Mark Fisher, ele costumava dizer que a nossa era, o dia de hoje em particular, pós-2010, era uma era muito marcada, em que ficou muito evidenciado que o futuro tecnológico, o futuro de felicidade, tudo muito avançado que a gente estava esperando, ele não foi entregue, ele conseguia dar muitos exemplos aqui, e eu queria até pensar um pouquinho, só para destacar esse trecho do pessimismo com vocês, ele gostava de falar assim, pensem aqui, vamos pensar juntos, nos últimos 20 anos, um estilo musical novo, surgiu algum estilo musical nos últimos, vamos colocar 15 anos? Em termos de arte, o que surgiu de novo nos últimos 15 anos? De música? Pode ser música, se você gosta mais de música. O indie, a música indie já existia antes? não sei. O que que é uma música indie? Diz um artista aí. É, deixa eu ver, Arctic Monkeys. Ah, sim, isso daí é uma espécie de rock, né? É alternativo. Um pouco alternativo, sim, mas ainda é. Mas nunca já existia, né? É engraçado que você cita o Arctic Monkeys, né? Porque o Arctic Monkeys é em inglês, né? Isso. E o Mark Fisher é em inglês. Ele cita um pouco o Arctic Monkeys para dizer que é muito parecido com coisas que se faziam antigamente. Ele pega um exemplo também em inglês, né? que ele fala assim, quando ele estava dando essa palestra, a maior... Tem uma... Eu depois posso passar essa palestra para vocês, né? Ele... A maior estrela que estava muito em ascensão era a Amy Winehouse. Teve uma época que ela estourou, né? Só se falava nela. Era uma espécie... Agora nem sei no âmbito internacional quem que é a cantora mais falada. Talvez fosse... Adele? Não sei. Enfim, era uma época que a Amy Winehouse estava em alta, né? E ele falava, olha, a artista mais famosa que a gente tem hoje é uma artista que canta como cantoras dos anos 60. Jazz dos anos 60. Eu penso que, por exemplo, se a gente for pegar a maior cantora que a gente tinha, que agora faleceu recentemente, Amarilla Mendonça. Ótimas músicas. Eu não vou negar isso, né? Mas a gente também não pode negar que as músicas que ela fazia eram um estilo musical que já existia, vamos dizer, há bons 20 anos, né? Há bons 20 anos. Sertanejo, sertanejo universitário, não tem muita diferença. talvez a música caipira tenha uma diferença para a música sertaneja. A música caipira no sentido daquela que surgiu mesmo como a gente fala, a gente gosta de escrever a música caipira, principalmente pela característica da saudade, né? Do sujeito que saiu da roça para morar na cidade grande e agora ele sente saudade. Essa é a característica grande da música caipira, né? Mas a música sertanejo, sertanejo universitário, carrega um pouco a mesma coisa. Mark Fisher, ele pegava esse exemplo da arte para dizer que a nossa era, ela é incapaz de fornecer uma coisa que é importante para a vida humana, né? que é a característica de inovação. O futuro, seja lá o que a gente espera, isso é até uma característica do tempo, né? O tempo, a gente só percebe o tempo passar quando a gente percebe a mudança. Enquanto não tem mudança, é como se o tempo estivesse parado, né? Então, ele gostava de fazer esse enlace, né? Eu gosto muito do Mark Fisher, né? para mostrar como que a nossa era, apesar de ser uma era de muita produção de coisas, são coisas muito parecidas e isso vai se tornando simplesmente um sentimento de acumulação sem sentido. Outra coisa que é muito fácil de denunciar em relação a isso, em relação a esse senso de acumulação que não faz diferença, é música. Ainda é o tanto de música que a gente escuta, né? Há 10 anos atrás, você, para escutar uma música de um artista, você tinha que comprar um CD. Não existia plataforma de streaming, né? Então, talvez 10 anos seja pouco, né? Mas 15 anos atrás, você tinha que ou comprar ou mandar fazer um CD, mandar gravar, né? Você colocava dentro daquele CD 12 músicas e você escutava aquilo por meses. 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 Eu aposto aqui que qualquer um de vocês hoje tem uma assinatura de uma plataforma online ou uma lista no YouTube e nessa lista deve conter no mínimo 100 músicas que você já deve estar cansado daquela lista. Não é? Sim. Mas é. Porque a nossa era é um pouco caracterizada por isso, sem inovação. Parece que o tempo parou, né? Mark Fisher, inclusive, ele era um sujeito que sofria muito com problemas mentais, né? Inclusive, ele acabou tirando a própria vida, né? E ele falava que a nossa era era uma era de muita ansiedade por causa disso, né? A gente não não conseguia mais sentir o tempo passar. A gente só sente um movimento de acumulação das coisas. Eu mesmo, particularmente, em relação, isso é uma avaliação da arte, né? Filosofia da cultura é uma coisa muito grande, né? Eu mesmo sinto um pouco de angústia de abrir a Netflix, que é o nosso canal de televisão hoje em dia, e ficar mais tempo tentando escolher alguma coisa para assistir do que de fato assistindo alguma coisa. É um sentimento de angústia mesmo, porque, seja lá o quão inovador é o programa que eles botam lá, eu sinto que é muito parecido com qualquer outra coisa que eu já vi. então realmente talvez um senso de entusiasmo e da novidade é uma coisa que a nossa era tem faltado, né? E a filosofia contemporânea, seja como uma filosofia política de avaliação do senso de produção, de uma avaliação do senso artístico, de uma avaliação da nossa percepção do tempo também, ela é uma filosofia muito voltada para os aspectos negativos dessas coisas. Os aspectos negativos dessas coisas. No âmbito social, isso é muito patente, né? Filósofos como Keynes e Russell estavam esperando um futuro brilhante, né? Um futuro em que a produção de comida era extensa, então todo mundo ia comer, uma era em que as máquinas iam produzir muitas coisas, logo tudo ia ser muito barato e qualquer um poderia comprar, uma era em que, bom, a gente teria o que a gente chama de progresso. A ordem do positivismo, enquanto movimento político e social e filosófico, era o progresso, tanto que veio parar na nossa bandeira, ordem e progresso. Mas veja, a gente não tem ordem e também não tem progresso. O Brasil é um país onde as pessoas brigam e muitas pessoas brigam pra comprar osso a cinco reais o quilo, osso. Então, é um país onde as pessoas estão passando fome, enquanto produtores armazenam essas carnes em containers pra vender pro exterior. Veja, o que aconteceu com esse futuro que a modernidade deu? Veja, Marx, que é esse filósofo hoje mais que demonizado, a cada 30 anos, Marx é demonizado de novo. Quando ele escreveu, ele foi demonizado, é esquecer. Aí aconteceu a Revolução Russa, demonizou, esqueceu de novo. Aí demonizou, esqueceu. É sempre assim, cíclico. Marx era um que denunciava isso. Denunciava, peraí, a estrutura dessa sociedade que está nascendo, a sociedade industrial, ela não é justa, ela vai acabar entrando em um colapso. Essa era a previsão do Marx. Vocês já escutaram um pouquinho da explicação do que era o pensamento marxista? Sim. Qual é a explicação que você conhece, Alana? Foi o que o senhor falou na aula passada, não foi? sobre a explicação da acumulação, não é? O senhor falou da exploração do trabalhador e tal. Ah, perfeito. É verdade. Foi o positivismo e o marxismo na aula passada, não é? Isso. Está ótimo. A denúncia marxista é uma denúncia sobre a nossa sociedade. Marx é. no fim das contas, considerado um autor contemporâneo, muito embora a sua teoria tenha sido, ela tenha passado por muitas reformulações, por muitas reformulações, em especial, porque o fenômeno da produção, como Marx previu, ele foi modificado, né? Ele foi modificado. Em especial, quando a gente pensa na filosofia marxista, eu vou aproveitar que a gente já falou de Marx, quando a gente pensa em filosofia marxista, marxista, a gente não pode esquecer do advento ou que a gente, o que comumente se chama de revolução industrial, ou da indústria que a gente chama de 4.0, né? Veja, a indústria que o Marx estava pensando quando ele criticou era uma indústria que precisava do trabalhador. então ele estava certo em dizer assim, olha, essa indústria que a gente está pensando é uma indústria que vai explorar o trabalhador até o fim. Hoje em dia, inclusive aqui no Brasil, a gente vive um outro problema. Qual é esse problema? Qual é esse problema? É um problema patente na sociedade brasileira hoje. a gente tem 14 milhões de desempregados. Veja, as pessoas, se eu acho que elas quisessem, elas iam querer estar sendo exploradas, a gente vive em uma sociedade que tem uma massa de desempregados, porque o advento da revolução industrial começou a acabar com o trabalho. Trabalho. inclusive eu estava ano passado, eu estava vendo uma reportagem, você sabe que a Sony, que vende TV e tudo mais, ela tinha uma fábrica em Manaus, e essa fábrica fechou. A Sony, ela não fabrica mais os seus aparelhos eletrodomésticos aqui no Brasil, tudo é importado. aí eu li aquela reportagem assim, e a gente fica um pouco chateado, porque a gente sabe que vai ter pessoas que dependiam daquele emprego que não vão ter mais emprego. No fim das contas, é isso que acontece. aí eu fiquei pensando, bom, em uma empresa do tamanho da Sony, bem possivelmente vai demitir umas duas, três mil pessoas na fábrica. O chute de vocês seria quanto? Pensando em uma empresa do tamanho da Sony aqui no Brasil. Quantos empregados vocês acham que a Sony tinha? Não faço ideia, mas muita coisa. Chuta, pode chutar. Umas seis mil pessoas? Ana, Andressa, Jaqueline, quer chutar? 300 empregados, mais ou menos. 300? Você chutou 300? É calmar? Não, quantos empregados você acha que a Sony tinha? A Sony? A Sony, que faz eletrodomésticos e tecnologia. Professor, eu estou só escutando o áudio da Jaqueline. O senhor não escuta, não? Eu só estou escutando o vento. Oi. Você vai falar, Jaqueline? Quantos você acha que é? Os 300 empregados. Tá bom. Você, Andressa, quantos empregados você acha que a Sony demitiu quando ela fechou? A Sony do Brasil, de eletrodomésticos. 4 mil. Bom, por incrível que pareça, Jaqueline ficou mais perto, porque demitiu 200 pessoas. Veja, uma empresa do tamanho da empresa como é a Sony, que vende televisão, máquina fotográfica, computador, vende tudo, no Brasil todo. Demitiu, só tinha 200 funcionários. 200 funcionários. A filosofia contemporânea, a filosofia ligada a essa parte da política que pensa no futuro do trabalho, fica pensando muito sobre isso. Espera aí, como é que vai ser a nossa sociedade no futuro em uma época que não vai ter trabalho para todo mundo mais? Veja, a maioria das profissões, muitas profissões que a gente achava que ia durar para sempre, hoje estão sendo substituídas por máquinas. Eu acho que Marx nunca parou para prever que o seu trabalhador, e esse é o grande problema dos marxistas hoje em dia, na minha visão, eles nunca pararam para pensar que em determinado momento o trabalhador seria substituído. Hoje nós, vocês que fazem letras, nós estamos por baixo. Nós aqui, professores, nós somos jogados de lado. Mas o fato é que a sociedade, futuramente, a gente não sabe quais vão ser os trabalhos que vão sobreviver. A gente ainda está pensando sobre isso. Eu penso muito que trabalhos ligados à engenharia, uma parte deles vão deixar de existir, porque os algoritmos vão fazer os cálculos e o engenheiro não vai ser mais necessário. Não nesse número que a gente acha que é. Existe um antropólogo que eu gosto, inclusive estava falando dele numa banca, David Graeber, o nome. O David Graeber também faleceu durante essa pandemia, faleceu ano passado. O David Graeber, ele fala, ele tem um livro, o nome desse livro é Bush Jobs. Ele descreve o porquê que ele acha que no futuro uma grande parte desses trabalhos que a gente acha que vão durar para sempre vão deixar de existir. Inclusive, ele descreve que a maioria dos trabalhos que existem hoje são trabalhos que não valem nada, são trabalhos de mentira, só de representação. Então, o futuro, segundo esses filósofos que pensam o futuro do trabalho, mais ou menos... Como? O meu trabalho, por exemplo, é um daqueles que é de mentira. Fala um pouco, fala um pouco para mim, vamos ver se... eu sou supervisor do delivery, eu sou a pessoa que responde às pessoas que compram no delivery. Você pede um hambúrguer no Burger King, eu sou a pessoa que responde você. Curioso, tá, mas fala mais, fala mais, daí uma pessoa está com um problema na entrega, né? E daí você responde e espere um pouco, assim? No caso, eu só peço a moderação da avaliação, porque são 14 lojas que eu cuido. É dessas 14, a gente sempre pede a moderação porque a que conta é o hate, não se o cliente está falando bem ou mal. Muito curioso isso. foi uma acusação muito grave, aí eu entro em contato com os supervisores das lojas e pergunto, só que eu passo o dia todo só respondendo pessoas, então, eu acredito que seja um desses de mentira. Muito curioso. Sabe, essa teoria, muito boa isso que você falou, né? Porque o Graber, ele tem uma dificuldade, eu adoro esse livro, esse é um livro, assim, não é da minha área, a área que eu pesquiso, mas esse livro é genial. Infelizmente, ele não tem tradução para o português, eu estou querendo fazer uma tradução desse livro, porque, para mim, ele é, o Graber, no geral, ele tem uma série de obras, né? Mas, na minha opinião, o David Graber é um dos filósofos mais geniais que eu li, assim, nos últimos anos. Ele não é bem um filósofo, ele é um antropólogo, mas o tipo de coisa que ele vai falando, assim, quando eu li, só uma história aqui, né? Quando eu li, eu li para treinar o meu inglês, né? Porque minha esposa, ela é professora de inglês, já foi, né? Então, eu vou lendo em voz alta e ela vai me corrigindo, né? O que estiver errado. E eu fui lendo para ela e ela fez mais ou menos igual a Andressa, sabe? Ela começou a achar que o trabalho dela era... O Bush Jobs é um negócio difícil de traduzir, né? Mas, pela definição do Graber, é precisamente aquele trabalho que você não tira nenhuma satisfação pessoal, que você tem aquele sentimento de que você não está contribuindo em nada, sabe? Então, tem vários trabalhos que ele descreve que tem essa função, Por exemplo, um deles, Andressa, é precisamente alguns tipos de trabalho de atendente, de principalmente na época, eu acho que ele estava mais focado para atendente de telemarketing, né? No telefone. Porque são pessoas que na visão dele não... São treinadas não para resolver o problema, mas para não fazer com que o cliente se irrite muito, entendeu? E ganhar tempo também. Então, a maioria das pessoas que ele entrevistou, mas aí que está. O passo mais importante do trabalho, do Bullshit Job, é a pessoa se sentir mal. Se sentir mal, e ele cita dados, eu acho que hoje em dia, hoje em dia, esses são dados da Organização Mundial de Saúde, um terço dos trabalhadores, eles se sentem extremamente infelizes com o seu trabalho, algo que pera, assim, a depressão, né? Só não é depressão porque para você chamar alguma coisa de depressão, você precisa de uma análise clínica, né? Da coisa, porque é uma doença. Então, apenas é o nível de satisfação das pessoas que o trabalho, pelo menos um terço delas, né? É de extrema infelicidade, né? E, bom, as doenças mentais, né? Em especial na Inglaterra, que era onde o Mark Fisher vivia, que é onde o Graeber trabalhava também, doenças relacionadas a questões psicossomáticas, no caso, depressão, ansiedade, já são as maiores causas de morte, e só perde para acidente de trânsito, né? Então, e o Brasil, eu acredito que vocês tenham visto isso também, no Brasil, essas coisas se tornaram realidade, né? Eu, eu mesmo já tive pelo menos três conhecidos que se mataram, já. O suicídio já é parte da realidade das pessoas, né? Aqui na UNB, eu sou da filosofia, só o período que eu fiz graduação, nem todo mundo era meu conhecido, né? Mas teve três suicídios, né? Então, a ponta, assim, da reitoria oficiar para a filosofia e perguntar o que está acontecendo com seus alunos, porque as pessoas estão se matando, né? Era o que estava acontecendo. Então, isso, acredito eu, como o Mark Fisher acredita e como o Graeber acredita, isso tem muito a ver não só com uma questão, digamos, de como está a sua cabecinha de você ficar vendo muito filme triste. Não, existe uma condição social que te leva a isso, né? Como o Andrés está descrevendo, eu não sei se o Andrés queria desenvolver um pouco mais isso, né? Mas, muitas vezes, situações que a gente enfrenta no trabalho, situações, digamos, situações que derivam do trabalho, social mesmo, elas são vitais para a nossa saúde mental. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Se você soma isso com esse pessimismo geral, com essa sensação de monotonia que existe na nossa sociedade, como se a gente estivesse 24 horas por dia passando a nossa lista de filmes no Netflix e nunca consegue achar nada para assistir, só fica passando filme, não acha nada para assistir, não acha nada interessante, bom, é aí que a gente começa a definhar. É aí que a gente começa a definhar. Então, o que eu estou querendo dizer? A filosofia contemporânea, ela, eu estou dando aqui para vocês mais ou menos uma espécie de discurso geral da filosofia contemporânea, né? A filosofia contemporânea, ela se agarrou muito, em especial nessa parte que eu tenho chamado de filosofia contemporânea continental, se agarrou muito a esse aspecto pessimista da coisa, esse aspecto que a gente pode dizer assim, pouco esperançoso com, ou de uma avaliação muito dura do que o homem, de onde o ser humano se encontra. de onde o ser humano se encontra. Isso, inclusive, já é um pouquinho decorrente de uma situação que marcou muito, em especial, a Europa, que é a situação do pós-guerra. Talvez vocês já tenham tido, no ensino médio, claro, um contato com essa situação aqui do pós-guerra. Surgiu no pós-guerra, a gente sabe, a Segunda Guerra Mundial, ela foi um meteoro que caiu no meio da Europa. O europeu, ele estava acostumado com guerras, claro, mas o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, em um lapso que, se a gente for colocar no papel, não dá 25 anos, eu tenho aqui, eu tenho 32 anos, então, se eu tivesse, se a gente estivesse vivendo há 100 anos atrás, eu teria nascido em 1989, o dia de hoje estaria, a gente estaria se recuperando da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, porque a Guerra Mundial começou em 1910, foi até mais ou menos 1918, uma coisa por essa segunda década do século XX, e em 2040, ou seria em 1940, já estaria no meio da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, 1945. Então, uma pessoa que nasceu em 1900, até os 40 anos dela, ela já teria visto duas guerras mundiais. Então, para os filósofos, em especial os filósofos franceses, era muito fácil para eles terem uma pegada um tanto pessimista da vida. em especial, no pós-guerra surgiu o pensamento existencialista. Existencialista. Alguém já ouviu falar do existencialismo? O existencialismo também é uma corrente filosófica contemporânea. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Alberto Camus. Já ouviram falar? Sim, no ensino médio. Tá, qual era, assim, no ensino médio? O que você escutou? Que era meio, já, tipo, como se o próprio nome dizia sobre a existência humana ser o centro de tudo. Isso, isso. tá bom, é por aí, é por aí, veja, as pessoas, em geral, a gente gosta de se perguntar por que que a gente faz determinadas coisas, não é? A gente gosta de se perguntar isso. Veja, vocês estão aqui numa segunda-feira, 29 de novembro, à noite, escutando uma pessoa falar sobre filosofia pela internet, pela internet. Eu acho que, em determinado momento, todo mundo se pergunta assim, por que que eu tô fazendo isso? Por quê? porque, veja, muitas vezes, o que eu tô falando aqui não deixa vocês mais felizes, não dá prazer, não é uma coisa, às vezes, muito bacana de se ouvir mesmo, assim, e mesmo assim, vocês estão aqui ainda, vocês insistem nisso aqui. E eu pergunto, por quê? por quê, Andressa? Por que você tá nessa matéria aqui, nesse momento? Ah, é porque eu sempre gostei de filosofia, é uma matéria que eu sempre gostei desde o ensino fundamental, que eu comecei a ter um pouco de acesso, aí até o dia de hoje eu já me interessei até em ser professora de filosofia, porque é uma coisa que eu me interesse, que eu gosto. que legal. Sim, mas em última análise, assim, digamos assim, por que você faz exatamente o que você gosta? Assim, pessoal meu, é porque eu acho que a vida é muito curta pra gente fazer as coisas que a gente não gosta, e a gente acaba, às vezes, perdendo tempo com as coisas que a gente não gosta, em vez de a gente estar fazendo o que a gente gosta, investindo tempo em algo produtivo, que vai trazer mais rentabilidade, não seja assim por dinheiro, mas sim por gostar. Sim, esse é um ótimo pensamento. Você acha assim, vocês acham, não é só pra Andeça, que vocês nasceram pra fazer, digamos, pra ser feliz, que seja, digamos, pra lutar pela própria felicidade? O que vocês acham disso? Eu acho que cada um tenta dar o seu máximo pra conseguir as coisas que deseja, e isso é como se fosse o que estivesse correndo atrás da felicidade deles, né? Sim. Veja, assim, eu falei pra vocês, só aqui, uma observação, que na Grécia Antiga, vamos colocar aqui na Antiguidade. Existia uma espécie de pensamento, isso aqui está muito claro em obras como na de Aristóteles, que coisas, em geral, elas têm essências. Essências. Veja, se você pega, eu explico a essência, a noção de essência, geralmente de uma forma. veja, a gente tem em uma certa floresta diversos tipos de árvores, né? Umas têm os troncos bem tortos, assim, cheios de de cascas, outros são bem lisos, outros são bem fininhas, né? Algumas árvores, elas têm folhas e flores um pouco avermelhadas, outras são bem verdes. Mesmo assim, veja, e essas árvores, durante a vida delas, elas são pequenininhas e depois elas crescem. Não é verdade? Elas crescem. Do mesmo jeito, acontece com vocês. quando vocês eram pequenininhos, vocês eram apenas um bebezinho. Depois vocês cresceram e cresceram mais. Bom, o cabelo cresceu, mas vocês mudaram um pouquinho, né? Vocês ficaram mais altas, os dentes mudaram, a cor dos olhos, muitas coisas mudam, né? E mesmo assim, quando você tinha 10 anos, quando você tinha 15 e 20, você costumava dizer, eu sou a Andressa, eu sou o Gregory, eu sou a Alana, eu sou a Jaqueline, eu sou a Ana. Veja, fisicamente, fisicamente, você mudou. Assim como fisicamente, essas árvores, elas são diferentes. muito diferentes, né? Mas a gente costuma dizer que a gente permanece a mesma coisa. O que é que permanece a mesma coisa? O que é que essas árvores têm de igual aqui? É precisamente o que Aristóteles chamava de essência. 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 Veja, no mundo, principalmente isso no mundo do que a gente chama de coaching, hoje em dia, ou de motivacional, dessas... Alguns chamam até de filosofia, né? Filosofia motivacional. A gente gosta muito de falar que as pessoas têm essência. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser professor. Você nasceu para, não sei, viajar pelo mundo. Veja, esse tipo de coisa é precisamente o tipo de coisa que os filósofos existencialistas gostavam de questionar. Gostavam muito de questionar. Para um filósofo existencialista, esse papo todo de essência aqui, isso era bobagem. Ninguém, nenhum ser humano nasceu com a propriedade de ser bom por natureza ou de ser justo ou nasceu para ser feliz, nada do tipo. A única coisa que a gente pode garantir nessa vida, e isso aqui vocês sabem por causa de um filósofo como Descartes, a única coisa que a gente pode garantir é que nós existimos. Isso aqui é garantido. Por quê? Por causa daquele código cartesiano. Vocês lembram? Penso, logo existo. Veja, a gente tem certeza, segundo os existencialistas, apenas da nossa existência. Fora isso, em relação a nós mesmos, a gente não tem certeza. A gente não pode ter certeza. A gente não pode ter certeza que a gente nasceu para ser feliz. A gente não pode ter certeza que a gente nasceu para ser respeitado ou que a gente nasceu para ser piloto de avião. Talvez eu já tenha recomendado para vocês, mas tem um filme que é excepcional para você entender o existencialismo. O nome é... Talvez vocês já tenham assistido. O nome é Pequena... Miss Sunshine. Se não assistiram, eu recomendo. É um filme muito bom. Vocês podem assistir com a família, sem problema. É bem bonitinho. É sobre uma menina que ela queria ser... Na verdade, a família dela tem esse sonho para ela, que ela seja... É... Uma... Miss, só que... Daquelas criancinhas, sabe? Igual a americana faz concurso de beleza de criança que maqueia as crianças todinhas, assim. Vocês já viram isso na TV? Sim. A mãe dela, a família dela queria isso para ela. Daí eles saem para uma viagem pelos Estados Unidos atrás disso. Atrás do quê? Atrás do seu destino. Atrás da essência. A menina tinha a essência de ser Miss. Aí tem o pai. O pai quer vender a fórmula do sucesso. É muito engraçado esse filme. É uma comédia. E, bom, no fim das contas, todo mundo quebra a cara. Porque, bom, a gente acha que a gente tem certas essências, e a vibe existencialista é um pouco isso, de que o ser humano tinha essa ideia de que era racional e era civilizado e tudo mais, e o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial não foi nada disso. A gente viu o terror, a gente viu o horror do nazismo, do genocídio. Então, a filosofia existencialista é muito focada nisso. Nós não temos destino, nós não temos essência, nós estamos, no fim das contas, perdidos nesse mundo. Eu sempre coloco uma pergunta, e eu coloquei essa pergunta quando eu dei aula no ensino médio. Vocês acham que é mais fácil ou é mais difícil viver em uma vida com regras? Mais fácil. Muito mais fácil. É a minha visão também, é muito mais fácil. Porque quando uma regra existe, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você tem direção, você tem para onde ir. A sensação que existia na guerra, na França, em relação ao pós-guerra, depois da guerra, a França foi invadida pelos nazistas e foi dominada por muito tempo. Tem até um outro filme que fala bastante disso, que é Bastardos Inglórios, já assistiram essa? Não me recordo. É um filme do Tarantino, muito bom também. Bom, pessoal, vocês têm que aprender as coisas quando vocês estão se divertindo. Tinha um filme e vocês aprendem uma coisinha assim, entendeu? O filme Bastardos Inglórios é um filme do Tarantino que fala um pouquinho da dominação nazista em Paris, em especial. O que surgiu ali era exatamente essa sensação de que as pessoas não tinham direção. Veja, com a filosofia existencialista, pensando que nós não temos essência, nem como seres humanos, que nós não temos direção e nem regras para seguir, tudo que existe é que o homem é 100% livre. O homem é 100% livre para fazer o que ele quiser, seja lá o que for. Você é livre para fazer. Não existem regras morais que estão te segurando aqui. Não existem regras. Você escolhe, você é livre para escolher quais as regras que você quer seguir. Quais as regras que você quer seguir. Veja, muitos filósofos existencialistas, eles lidavam muito fortemente com essa questão do pessimismo. Espera aí, se não existe função para mim no mundo, se eu não tenho um destino, veja, por que eu tenho que continuar existindo? Qual é a nossa função nesse mundo aqui? Para que existir? É difícil o homem, o ser humano lidando com o nada. Por isso que a Alana, eu concordo com a Alana, no sentido de que ter regras, seguir regras, alguém para mandar em você, a sua vida é mais fácil nesse sentido. Quando você é livre, segundo os existencialistas, você acaba se tornando angustiado. vocês sabem que existe um ramo da psicologia que é muito ligado ao existencialismo, e eles explicam dois sentimentos muito comuns. Primeiro, a ansiedade, e o segundo é a angústia. Angústia. No ramo do existencialismo barra fenomenologia, a gente costuma chamar a ansiedade do sentimento do todo, enquanto a angústia é o sentimento do nada. Do nada. Geralmente, quando a gente sente angústia, o sentimento, a palavra mais usada para descrever é o sentimento de vazio, de nada. Enquanto a ansiedade, geralmente a ansiedade está muito ligada até a uma espécie de descontrole da respiração, sabe? De ficar assim, é um pouco ligado ao sentimento de tudo. Muita coisa para processar e você se sente um pouco soterrado. Talvez essa seja a imagem ligada. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas um pouco de ansiedade eu já senti. E é um pouco assim, de você se sentir soterrado pelas coisas. Então, os existencialistas, ao negarem as suas essências, a negar que o ser humano tem essência, eles se confrontavam a todo momento com essa angústia. O que eles chamam também, em alguns casos, em contemplar esse absurdo de um mundo cheio de regras da nossa existência vazia nesse mundo e o que fazer? O que fazer? O Camus, que era um existencialista, era amigo do Sartre e depois eles brigaram, ele dizia que a única coisa que a gente podia fazer nessa vida era ficar contemplando esse absurdo da vida mesmo, dessa existência perdida no mundo. Nós estamos perdidos aqui e a gente tinha que ficar contemplando. Enquanto o Sartre dizia que nós, no meio da nossa ação, nós poderíamos construir para nós uma essência. Então, qual é a lição existencialista? No fim das contas, tem um pouco uma pegada motivacional. Qual é a pegada motivacional do existencialismo, pelo menos na versão do Sartre? É que, pela sua ação, você pode criar suas essências, você é livre para isso. Você, digamos, a Andressa, ela entende que ela quer ser professora de filosofia e que ela quer ser feliz. Bom, ela tem que construir a essência dela dessa maneira. Fazendo o quê? Bom, aparentemente é exatamente o que ela faz. Escuta a filosofia e agora quer dar aula e é assim que ela vai construir a essência dela. Entendeu? Então, Sartre e Camus, no caso, quando eu falo Camus, Albert, Camus é escrita, né? É porque o francês ele não gosta de falar o S daí, a pronúncia seria Albert Camus. Bom, essa é outra a filosofia. O que vocês acham do existencialismo? Opiniões. A minha opinião sobre essa questão da felicidade. Por mais que eu acredito que ser feliz faz parte da vida, a felicidade é uma coisa cíclica, então, nem sempre ela vai estar existindo, entendeu? Às vezes eu acho agora que a felicidade que eu tenho em aula de filosofia vai me trazer algo bom. porque a felicidade ele não querendo é momentânea, então agora eu posso estar feliz por estar na aula de filosofia e amanhã eu posso estar triste por estar na aula de filosofia. É assim que é o meu conceito sobre a felicidade. Sim, mas no fim das contas você acha que nós estamos aqui, você acha que existe alguma coisa natural em você em relação à felicidade, alguma coisa assim? Eu acho que não seja natural até porque foi uma coisa que foi colocada para nós. Os sentimentos são algo colocado e exposto para a gente como você estava falando. Não são algo que a gente ah, eu sei você só sabe o que é chorar porque alguém te falou o que é chorar você só sabe o que é comer ou o que é gostoso alguém diz para você que isso é bom ou que isso é ruim. Então não tem como eu falar que é uma coisa natural porque ela foi exposta por outra pessoa. Entendeu? Curioso. Você sabe que aqui na UNB a gente tem eu considero essa pessoa talvez um dos maiores filósofos brasileiros assim. Ele já é bem velho sabe o nome dele é Júlio Cabreira né é argentino mas deu aula na UNB a maioria do tempo e ele inclusive era um especialista nessa parte existencialismo que na UNB né e ele é um ele é um filósofo do pessimismo 100% 100% a ética dele é tudo negativo aí uma vez eu vi ele numa banca assim aí ele ele é bem ignorante assim né mas é tão ignorante não sei se já conheceram a pessoa assim né mas ele é tão ignorante que é engraçado de tão ignorante que ele é parece que é uma piada mas é sério assim o que ele fala aí ele eu tava indo pra banca eu tava esperando eu ia olhar a banca ele apertou a mão numa menina assim e daí tá tudo bem você tá feliz assim aí a menina falou não tô assim aí ele falou assim com o dedo assim felicidade é um traço da ignorância quanto mais você para pra contemplar as coisas né isso é um pouco existencialista né quanto mais você para pra contemplar a sua existência as evidências que existem na sua vida mais você consegue conceber e notar que não existe nada que digamos que te determine você é livre totalmente livre e ser livre é uma angústia né ser livre é ruim no fim das contas essa é uma é uma contradição que eu acho da filosofia da filosofia existencialista mas é uma contradição boa né digamos realmente quando você para pra pensar pensem assim eu eu por exemplo eu saí de casa muito cedo né eu queria estudar e tudo mais saí de casa muito cedo né eu acho que eu contemplei um pouco essa angústia né quando eu vi que eu tava só e eu ia tomar minhas decisões né e as consequências das minhas decisões quando você é 100% livre esse é um dos traços que te dá é que te pressiona que te faz infeliz né por quê porque quando você é 100% livre você também é 100% responsável então digamos que você hoje Andressa tô pegando Andressa porque Andressa tá me respondendo né mas digamos assim que você tá sentindo infeliz se você é 100% livre como os existencialistas dizem você também é 100% responsável pela sua infelicidade 100% não é culpa de ninguém não é culpa de ninguém eu tava vendo até hoje no jornal pensando nessa aula né uma policial civil aqui do DF que vai atrás do ex-namorado e aparentemente ela tá bem feliz né porque o que ela perseguiu já esse cara eu acho que ontem ou anteontem ela furou os pneus do carro desse cara e deu uma facada nas costas dele a mulher tá assim pirada né e ela faz ameaças no sentido assim nesse sentido né de você viu Andressa Andressa também tá aqui no DF chegou a ver isso? Oi? Você chegou a ver o que eu tô falando aqui dessa policial civil que persegue o ex-namorado? Não cheguei a ver não Enfim depois eu posso passar a notícia pra você mas ela descreve em cartas em mensagem né que o homem causou infelicidade dela que ele vai pagar por tudo aquilo aí na hora que eu li aquilo assim bom essa mulher claramente não é existencialista né porque ela acha que outras pessoas são responsáveis pela infelicidade dela né quando na perspectiva existencialista ela tomou a atitude de se relacionar com aquela pessoa usando da liberdade dela que é total logo ela é 100% responsável pela infelicidade dela por isso que ser livre Alana eu concordo com você é tão difícil quando você tá seguindo ordens a vida é muito mais fácil né os nazistas isso é muito curioso os nazistas vocês já viram já ouviram falar da Hannah Arendt uma filósofa ela tem um livro só pra descrever o julgamento dos nazistas em especial um nazista o Eichmann né o nome é o julgamento de Eichmann como é que é o nome desse livro meu Deus só um segundo Eichmann em Jerusalém é o nome só pra descrever o julgamento dos nazistas e muitos nazistas eles aliviavam a consciência deles em relação aos crimes que foram cometidos contra os judeus dizendo eu estava seguindo ordens então seguir ordens no fim das contas é uma maneira que você tem de se escusar de se livrar da sua responsabilidade os existencialistas eles batiam diretamente nessa parte veja se você é 100% livre você é 100% responsável você não tem essência você não tem que seguir ordens você não tem que fazer nada você não é obrigado a nada porque você é 100% livre então se você faz alguma coisa você está 100% você é 100% responsável pelos resultados 100% responsável pelos resultados então você pode ver hoje em dia esse discurso eu vou ficar aqui um pouco nesse negócio do existencialismo você pode ver que muitos discursos religiosos às vezes eles se apoiam um pouco nesse negócio de eu estou seguindo ordens sei lá um cara espancou um casal de homossexuais e daí ele justifica não mas aqui isso é contra a ordem de Deus eu falei bom mas é você que foi designado por Deus para fazer cumprir as ordens dele aqui você está querendo se excusar da sua responsabilidade você não quer admitir que você escolheu fazer o que você fez você é responsável pelas suas escolhas esse é o ponto do existencialismo com essa explicação existencialista vocês têm alguma questão sobre isso não eu ia acho que falar quase o que o senhor falou sobre questão de religião também quando as pessoas acham que fazer alguma coisa errada e depois só se ajoelhar no chão e falar para as outras pessoas que se redimiu é como se aquilo anulasse o pecado que ela cometeu sim no fim das contas o que eu gosto do existencialismo abre um parêntese para eu dar uma opinião o existencialismo mesmo assim considerando que por ter sido uma teoria muito famosa muitos artistas adotaram essa posição existencialista caiu um pouco virou um pouquinho um negócio da moda quando vira uma coisa da moda as pessoas deturpam um pouco isso o que eu gosto do existencialismo enquanto uma teoria filosófica é o fato de que ele chama atenção da gente para certos aspectos absurdos a gente pode colocar assim veja tudo o que a gente quer na vida é ser livre no fim das contas quando a gente é mais novo o que a gente quer a gente quer se livrar do pai mandando com 10 anos teu pai fala está na hora de dormir ah não pai eu quero assistir televisão é isso que você fala por que você fica mandando em mim então você quer a liberdade né quando isso é claro mulher geralmente é muito mais controlada que isso mas homem quando está namorando ou quando casa o que ele quer quer que a mulher pare de mandar não deixa eu sair para beber e tudo mais é isso que ele fala estou falando que todos são assim mas tem muito disso não sei se vocês sabem mas tem muito disso né então a gente está sempre buscando a liberdade mas a gente não para para pensar que quando tem muita liberdade as coisas começam a ficar estranhas né as coisas não ficam tão boas assim então é isso que acontece inclusive vocês já observaram isso né mas o sujeito às vezes reclama da mulher o homem faz muito isso né o homem geralmente tem esses problemas reclama da mulher reclama que a mulher manda demais quando você para daí o cara fica doida fica triste pelos cantos bebendo né por quê porque no fim das contas eram aquelas regras que faziam dele feliz né ele queria aquilo para poder reclamar um pouquinho mas no fim das contas era aquilo que fazia ele feliz e quando a gente sai de casa não sei se vocês já saíram de casa né mas quando a gente sai de casa a gente sente um pouco falta disso também né assim de do pai da mãe isso acontece né acontece um pouco então é o que eu gosto do existencialismo é que ele faz a gente contemplar um lado que é romantizado né ah eu quero liberdade liberdade bom às vezes liberdade muita liberdade não é tão bom é só um pouco né a gente quer um pouquinho de regras é mais fácil viver com regras né a gente divide as responsabilidades né a gente divide as responsabilidades eu por exemplo eu agora sou pai né recentemente meu filho nasceu faz três meses né e eu já imagino ele um pouco assim falar pai você é muito chato manda muito né porque eu sou um pouco mandão né então mas é que a gente não quer que ele sofra no fim das contas né fazendo certas escolhas então no fim das contas o que eu queria era meio que dividir as coisas com ele né porque a gente sabe né é a proteção pois é exatamente então ser livre é bom mas ser livre demais é ruim então tem um pouco desse equilíbrio assim né eu gosto do existencialismo enquanto talvez um pouco de filosofia de vida né um pouco desse negócio porque ela faz a gente pensar um pouco nisso né primeiro que a gente é responsável pelo que a gente faz isso talvez seja o traço mais importante mas ao se deparar com uma regra e a gente escolher seguir ela a gente tem que saber exatamente qual é a função daquilo né e eu acho isso interessante assim né se a gente escolhe obedecer e Sartre é muito curioso né tem um livrinho o livro do Sartre porque eu não tô aqui com ele mas é fininho assim o nome é existencialismo é um humanismo ele fala exatamente da obediência aos pais é muito curioso né se você escolhe obedecer aos pais porque que você escolhe obedecer aos pais porque a vida quando você obedece aos seus pais é de fato uma vida mais fácil um pouquinho né você tá dividindo as responsabilidades né aí eu eu assim quando eu era mais novo eu queria ter entendido isso né que escutar os pais é de certa forma é algo feito para o nosso conforto ouvir regras é feito para o nosso conforto pessoal assim eu quero falar só um pouco daí a gente termina essa aula porque tudo que eu falei até agora aqui é sobre o que a gente chama de filosofia contemporânea que a gente chama de filosofia contemporânea continental a filosofia analítica a gente passou por muita coisa hoje analítica ela contém diversos e diversos e diversos braços que são interessantíssimos em especial para vocês filosofia da linguagem que a gente vai falar na próxima aula a gente vai ter uma aula só de filosofia da linguagem filosofia da mente e tem e tem jeitos também que a gente poderia dizer jeitos específicos de falar daqueles campos tradicionais de ética metafísica e conhecimento essas teorias esses campos da filosofia em particular filosofia da mente e filosofia da linguagem eles não são campos da filosofia que a gente poderia chamar de independentes então dentro da filosofia da linguagem por exemplo existem questões que a gente chamaria de metafísica existem questões éticas e existem questões do conhecimento existem questões também dentro da filosofia da mente que nós chamaríamos de questões próprias da metafísica ou questões do conhecimento filosofia da mente eu vou falar um pouquinho aqui de filosofia da mente é o campo da uma filosofia que estuda questões ligadas ao mental entre aspas viu por que que eu coloco o mental entre aspas porque a primeira questão que a gente tem de fazer quando a gente está discutindo a filosofia da mente é pensar exatamente o que é o mental o que é a mente pessoal na história da filosofia o que é designado o mente já foi chamado de muitas coisas já foi chamado de alma já foi chamado e é um nome inclusive mais usado quando a gente está pensando em filosofia medieval e filosofia moderna já foi chamado de espírito espírito então pensem em um corpo corpo humano mesmo o que acontece quando uma pessoa toma um tiro na perna a pessoa sente dor continua sendo a mesma coisa mas ela está sentindo dor e quando uma pessoa toma um tiro na cabeça a pessoa morre a pessoa morre de certa forma quando a gente morre a gente deixa de ser a gente mesmo na era medieval quando uma pessoa morria a gente costumava e na verdade essa é a alegoria bíblica o espírito sai daquela pessoa ou a alma sai daquela pessoa mas nas designações mais comuns o que a gente costuma dizer e os legistas falam é que aquela pessoa deixou de ter atividade cerebral e é aí que a gente declara a morte inclusive quando uma pessoa toma um tiro no coração a morte dela não é quando ela toma um tiro no coração os médicos dão um tempo para verificar se aquela pessoa tem atividade cerebral quando ela tem ela ainda está viva quando ela perdeu essa atividade cerebral por falta de irrigação sanguínea a gente fala que ela morreu então a própria noção de vida em si está muito ligada à concepção de uma mente pensante no Brasil alguns anos atrás a gente teve a grande discussão sobre aborto de fetos que nascem sem o cérebro existe umas doenças particulares na verdade eu quando eu fui eu não consigo fazer as coisas na minha vida sem ficar pensando nessas coisas então quando eu ia fazer o ultrassom do meu filho aí eu ficava vendo a reação do médico como ele tinha essa preocupação em falar aqui está a cabeça aqui está o coração aqui está a bexiga aqui está o estômago aqui está o intestino ia falando e claro falava na cabeça aqui está o cérebro dele é engraçado porque quando principalmente quando pega de lado que daí filma o topo da cabeça assim você observa que o topinho da cabeça dele aqui tem a massa encefálica né e é um bloco uno né e depois é que vira aqueles dois hemisférios assim né então tem essas análises assim né cabecinha daí tem que verificar se tem cérebro dentro porque se não tiver cérebro a gente já sabe por uma questão biológica que aquela pessoa aquele bebê ele só está sobrevivendo basicamente né porque as suas funções fisiológicas elas são controladas pelo corpo da mãe então assim que ela nascer e ela tiver uma vida própria a gente pode dizer assim vai morrer em alguns minutos vai morrer em alguns minutos né então o Supremo Tribunal Federal até julgando esse caso né ele falou não então se uma mãe carrega um feto anencefalo essa mãe ela pode realizar o aborto né porque foi aquela discussão não sei a opinião de vocês mas o que eu quero destacar aqui é que a gente liga a noção de mente de ter uma mente com a própria noção do que é vida então quando a gente pensa em filosofia da mente vocês já podem entender disso né que a gente tá falando de um campo da filosofia extremamente sensível e os outros nomes né que a gente já deu a mente na história da humanidade como alma como espírito bom a gente já sabe que se trata de um tema muito importante e sempre foi muito importante né a grande questão é que nos dias de hoje filosofia da mente exige desde sempre né Aristóteles por exemplo Aristóteles fez tudo nessa vida eu não sei às vezes eu fico pensando que Aristóteles era um time de umas 200 pessoas que ficava escrevendo e pensando o dia todo porque não é possível que era um homem só fazendo isso tudo né é muita coisa que ele fez ele pesquisava os animais e ele queria entender qual era a diferença por exemplo de uma pedra para um cachorro qual era a diferença ele falava os animais e é aí que vem a palavra alma inclusive os animais tem alma eles tem ânima o que a gente chama de ânima tem um livro do Aristóteles chamado de ânima aí vem a palavra alma e vem a palavra animal também então animal é tudo que contém alma tudo que tem alma então o que diferencia a gente de uma pedra segundo Aristóteles é precisamente o fato da gente ter alma a grande diferença do tipo de coisa que a gente fazia antes e do tipo de coisa que a gente faz hoje em filosofia da mente é o que? que hoje a gente deu um profundo conhecimento do mundo celular das células dos neurônios do funcionamento nervoso do corpo né então muitas pessoas e isso vem em uma é até uma posição muito crescente muitas pessoas falavam assim não tem necessidade mais de uma filosofia da mente por quê? não porque mente é igual cérebro cérebro veja é bem tranquilo você ter uma tendência a acreditar nisso né ter uma tendência a acreditar nisso bom pelas evidências que eu já dei né se uma pessoa toma um tiro na cabeça ela morre perde a vida se uma pessoa nasce sem cérebro um bebê vai nascer sem vida no fim das contas não vai sobreviver não vai sobreviver né uma pessoa sem cérebro ela naturalmente não fala ela não respira ela não faz nada então é muito fácil a gente pelo menos fazer essa ligação entre estados mentais e cérebros essa é uma teoria que a gente chama de fisicalismo fisicalismo então tudo que existe na nossa mente segundo a teoria fisicalista da mente é o cérebro a grande questão é que ao mesmo tempo que a gente tem exemplos que apoiem essa teoria a gente tem exemplos que complicam essa teoria que falam peraí será que o cérebro é mesmo a mesma coisa que mente tem esses exemplos eu vou colocar aqui uma imagem de pessoas que deixa eu ver aqui perderam aqui esse aqui é um bom exemplo vocês conseguem ver a foto desse rapaz aqui sim ele tomou um tiro na cabeça e perdeu uma parte do cérebro já tem pesquisas tem casos científicos em que a pessoa perdeu 40% da massa encefálica tomou um tiro e literalmente 40% do cérebro dele perdeu foi arrancado mesmo e daí ficou com esse buraco deixa eu ver se eu acho um outro eu achei tão fácil um dia desse em português aqui esse aqui é o que eu queria o cara perdeu na verdade 50% do cérebro dá pra ver gente sim e a vida dele segue normal segue normal o que quer dizer isso quer dizer que mesmo perdendo metade do cérebro ele ainda possui a mente dele ele possui as suas faculdades mentais quais são as faculdades mentais mais comuns que a gente conhece memória por exemplo a memória é uma faculdade mental muito comum que vem a mente rapidamente então a pessoa tomou um tiro perdeu parte do cérebro sua memória ainda existe o que isso quer dizer bom quer dizer que o cérebro ele tem até uma ligação com o que a gente chama de mente mas mas não é a mesma coisa existe alguma coisa que é mental mas que não é ligada ao cérebro é óbvio que os fisicalistas eles tentam responder isso o fisicalismo é ligado ao pensamento da filosofia da mente que a gente chama de monismo que é o que que diz que nós nosso corpo e a nossa mente é a mesma coisa o nosso corpo e a nossa mente é a mesma coisa enquanto outros filósofos eles partem para uma espécie de dualismo dualismo que é o que dizer que a mente é diferente do corpo quando eu fiz filosofia filosofia da mente foi uma das coisas que eu mais gostei assim é tanta coisa interessante assim é tudo parece coisa de ficção científica sabe não é tudo cérebro e bom parece que você está no laboratório assim aí tem gente que fala que a nossa cabeça é como se fosse um mega computador é o que a gente chama de fisicalismo de máquina é como se nós fôssemos máquinas aí ele tem uma explicação é muito legal e tem gente que acredita que a mente nunca vai ser confundida com o corpo né quanto mente nós temos algumas características mentais que são básicas né vocês conseguem pensar em alguma característica da mente assim uma coisa assim muito existe uma coisa que a gente sabe que é do senso comum a gente só não para para pensar em relação à mente primeiro só nós conhecemos a nossa mente não é? digo assim vocês podem até contar para uma pessoa o que você está pensando no fim das contas mas aquela pessoa ela não vai ter acesso a sua mente ela vai ter acesso ao que você está falando pode ser que você esteja falando a verdade mas só você tem acesso a sua mente né inclusive é um pouco uma coisa do folclore né e é um superpoder assim que a gente gosta de imaginar que é a capacidade de ler a mente dos outros por que a gente imagina que isso é um superpoder né porque a gente não consegue fazer isso só a gente tem acesso a nossa mente você nunca vai saber o que eu estou pensando apesar de eu poder te falar alguma coisa você vai saber o que eu te falo e não o que eu estou pensando né segunda coisa que a gente tem como a característica da mente nós não podemos duvidar dos nossos sentimentos ou basicamente dos nossos estados mentais isso aqui é uma coisa um pouco meio parece coisa de adolescente né digamos assim quando você é adolescente você se apaixona por uma pessoa e bom parece que você não quer acreditar que aquilo está acontecendo né mas bom está acontecendo e você não pode duvidar é a verdade é a verdade você não pode duvidar dos seus estados mentais isso também é o que a gente chama de auto-evidência ou infalibilidade né veja se você sente dor de dente você não pode duvidar disso né isso daqui também esse tipo de estado mental é também muito conectado com uma espécie de folclore superpoder né que é hipnose né a hipnose o conceito de hipnose é precisamente a pessoa te fazer acreditar em um estado mental que na verdade você não tem né então esteja apaixonado por uma pessoa ou então você está sentindo dor no pé então são coisas quando quando você na verdade não está sentindo né então isso é um pouco um outro superpoder ligado à mente que é muito comum é também é daqui que deriva uma característica do mental né que a gente costuma dizer que nós não podemos mentir para nós mesmos a gente fala isso no senso comum para as pessoas né nós não podemos mentir para nós mesmos filosofia da mente eu queria só passar essas curiosidades para vocês aqui vocês têm alguma pergunta no momento não tá outra característica aqui da da questão mental exclusivo da questão mental é que a mente não ocupa espaço né espaço segundo Descartes né Descartes é diferente da res costas é é diferente da res meu Deus do céu qual o nome deixa eu ver se eu acho res extensa res extensa a mente é isso aqui né não ocupa espaço e a última característica da mente é não aliás é a mente ela é intencional só que é importante até no no âmbito da do estudo da linguística e tudo mais porque determinadas coisas que a gente faz por exemplo determinadas ações né quando elas são físicas elas dependem para ser verdade de existência então por exemplo eu chutei uma bola para que isso seja verdade é eu preciso que a bola exista porque não é possível que eu se chute uma bola que não existe isso 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 acontece né veja mas os estados mentais e essa característica intencional deles eles podem ser direcionados a alguma coisa mesmo que aquela coisa não exista então é você ama uma pessoa né um sentimento um estado mental é porque ela te ama de volta veja mesmo que aquela pessoa não te ame de volta é verdade que você ama aquela outra pessoa né ou então você acredita que viu um vulto agora fora fora da sua casa mesmo que nada tenha passado ali fora da sua casa a sua atitude intencional ou seu estado mental ele ainda é verdadeiro então ele não depende da existência de alguma coisa o seu estado mental ele é puramente intencional é isso que a gente gosta de dizer puramente intencional ou seja ele não depende da existência das coisas né para muitos filósofos e esse filósofo aqui é extremamente influente extremamente influente o nome dele é John Searle esse cara aqui da palestra no Google é talvez o filósofo da mente mais badalado ele é vivo ainda né ele fala que a característica do mental mais importante que existe é essa aqui atitudes intencionais isso aqui tem um pouco de influência na área de vocês porque eu quis passar um pouquinho de filosofia da mente só para a gente entender essa discussão sobre se a mente existe será que a mente é uma coisa só será que é físico o que que faz a mente ser do jeito que ela é são questões de filosofia contemporânea só que no âmbito analítico a gente entendeu um pouquinho já do marxismo a gente viu um pouquinho do existencialismo a gente viu um pouquinho de uma coisa que é muito importante na filosofia atual que é o estudo social do trabalho qual o futuro da nossa sociedade tudo isso pessoal pelo menos no âmbito continental tem muita ligação com as coisas com aquele sentimento inicial que eu pedi para vocês marcarem qual seja o pessimismo o pessimismo é um traço marcante de uma grande parte do que a gente chama de filosofia contemporânea então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês alguma questão gente no momento não professor bom era isso então se não tem nenhuma questão eu falei para vocês eu queria amanhã eu vou conversar um pouco com o coordenador ver o que ele me diz eu estava falando Andressa antes de você entrar você está conseguindo me escutar agora? sim eu estava falando um pouquinho sobre a situação da da turma porque até agora só três pessoas entregaram todas as duas atividades e é você a Lana e a Ana as outras pessoas não conseguiram entregar as atividades eu estou ficando preocupado aí eu falei que amanhã eu vou falar com o coordenador para ver o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas senão 90% da turma vai reprovar vai reprovar não está reprovado isso está acontecendo em praticamente todas as matérias porque eu participo de todas as aulas e a maioria quase ninguém participa então é uma coisa recorrente não sei porque não é todo mundo que consegue mexer no SIGA então tem isso a Maralini estava tentando falar com ele não sei se ela falou não sei o que aconteceu mas ela disse que estava acontecendo a mesma coisa na aula dela eu vou compartilhar isso no grupo dos professores então ver se alguém me dá uma luz porque isso é grave muito grave obrigado pela informação viu Andressa de nada obrigado pela participação de novo pessoal vocês e parabéns pelo trabalho pelo desempenho e a gente se vai se falando no grupo tudo bem tudo bem obrigado boa noite tchau boa noite gente obrigado pela aula boa noite tchau dê Obrigado.